Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais uma vez nosso por cá, dando início a mais um vídeo, a mais um registro. E hoje estamos aqui no estado de São Paulo. Estou aqui entre as cidades de Campinas e Itatiba, aqui pela rodovia Dom Pedro I, SP-065. Campinas ficou para trás, a nossa frente aqui, em direção a Itatiba, Atibaia e outros tantos. Hoje pessoal, vou estar falando aqui para vocês mais um pouquinho de algumas tecnologias embarcadas aqui no Volvo FH 2024, Euro 6. Como tem, creio que muitos têm acompanhado aí pelos vídeos aqui, pelo canal, eu troquei de veículo. E esse veículo aqui, um veículo bem mais tecnológico, muita tecnologia embarcada, modelo 2024. Já é um veículo Euro 6. Então, no decorrer aí, eu vou estar mostrando para vocês algumas das principais tecnologias embarcadas aqui neste veículo. Como no vídeo da apresentação lá, eu mostrei para vocês, enfatizei também que este veículo aqui, que eu estou trabalhando agora, ele tem os itens de série normal, porém ele é um veículo mais completo. Ele tem um outro pacote de acabamentos, o pacote EC. Então, ele tem alguns itens a mais, né, de segurança, de conforto. E no decorrer aí, eu vou mostrando para vocês, né. E muitos destes itens, eles são itens de série, né. Ele vem em qualquer veículo agora da linha F, né. Pode ser o veículo básico, o veículo de entrada. Sem, né, algum pacote mais completo de acabamentos que ele vem, né. Tem algumas coisas que, né, pertencem aí ao pacote de acabamentos, né. Como no caso do meu aqui, um exemplo, aquele sensor ali, né, que está embaixo ali no meio do parabrisas. Que é o sensor do limpador de parabrisas automático e do farol automático. Então, esse item ali, ele não tem no veículo de entrada, no veículo de série. Esse aí já é uma, né, já é uma tecnologia, um conforto que faz parte aqui deste pacote específico aqui, né. Que é o pacote EC. E algumas outras coisas mais. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui, né, de mais um item aí de segurança. Eu já falei em outros vídeos aí. É, não sei se vai estar antes deste, né, postado aqui no canal ou se vai vir depois. É, mas já falei aí um pouco sobre o piloto automático adaptativo, né. Que também é um item de série agora na linha F. Todo veículo da linha F Volvo agora, ele vem, né, com o piloto automático adaptativo. E no decorrer aí eu vou falando mais, né. Já fiz vídeos aí falando, mas sempre é bom a gente estar comentando, né. Hoje, no caso, eu vou estar falando mais especificamente aqui, pessoal, né. É sobre o alerta de colisão e frenagem de emergência. Que aqui no painel ele está aqui, ó, nessa tecla aqui, ó. Que fica com o ledzinho verde, ó. E tem um símbolo de um caminhãozinho ali, né, colidindo com alguma coisa. Vou ver se eu coloco aqui para vocês a foto, né, para eu não ter que ficar focando aqui. Então, pessoal, o que é esse alerta de colisão, né. E frenagem de emergência. Como eu comentei até no outro vídeo, é importante ressaltar aqui. O veículo conta aí com um sistema, com sensores, né, que auxiliam aí o trabalho aí do piloto automático adaptativo. E desse sistema aqui de alerta de colisão. São dois sensores. Tem o primeiro que fica ali na grade de baixo ali, a grade frontal do veículo. Que é o sensor de radar, né, para detectar, né, o veículo na frente, o veículo em movimento. Então, ele tem um sensor de radar ali e ali em cima, ó. Ali em cima, nessa coisa preta ali, ó. É o sensor de câmera. Então, eles trabalham ali em conjunto, né, para fazer esse papel aí. Para exercer essa atividade aí do piloto automático adaptativo. Ele se adapta ali, né, às condições do trânsito. Esse controle aqui, esse alerta de colisão e frenagem de emergência, né, ele não está necessariamente, é, é, é... Ele não tem que estar com o piloto automático ligado, né. Então, aqui eu não estou, né, com o piloto automático ligado. Eu estou, né, normal, acelerando aqui, eu mesmo conduzindo o veículo. Porém, esse sistema, ele fica acionado direto, ó. Quando eu ligo aqui o veículo, ele já está acionado. Eu posso desligá-lo, né, se eu apertar aqui, ó. O ledzinho verde apaga e ele está inativo. Mas a partir do momento que eu desligar o meu veículo e ligar de novo, quando eu ligar, ele já volta ativo. Então, ele fica ligado direto, né. Mas se por algum motivo eu quiser desligá-lo, né, eu posso fazê-lo. Então, o que que acontece? Ele detecta a aproximação, né, um risco mesmo, né, de colisão aqui à frente. E ele me dá um alerta, né. Primeiro de tudo, ele me dá um alerta. E esse alerta é dado através aqui, ó, né, dessa caixinha preta aqui, ó, que ela tem um led vermelho ali, ó. Por quê? Porque esse led vermelho, quando ela acende, quando ela detecta, ele reflete ali no vidro, né. Mesmo agora de dia, em qualquer situação, né. Eu vou tentar me aproximar um pouco mais, né, aqui do veículo da frente, né. Se bem que o trânsito tá fluindo, é normal, tranquilo, né. Só pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, né. Mas com segurança, é claro, né. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Ele deu o sinal sonoro, né, e acendeu o led lá, ó. Tá vendo o led vermelhinho lá no vidro? Então, daqui, ó, né, pode estar claro o que for. Agora eu vou distanciar um pouco, ó. Aí ele vai parar, ó. Tomei distância do veículo da frente, ele parou. Se eu me aproximar de novo, se eu me aproximar novamente, ele vai detectar, né. E os outros estágios, pessoal, eu não vou mostrar pra vocês, né, porque até aí essa situação, ela deve ser evitada. Ó, ó, ó lá, ele já, ele já ativou de novo, ó. Ele já ativou de novo. E vejam vocês que eu tô, né, com uma velocidade ainda segura do veículo da frente. Então, isso que eu falei com vocês. Ele vai trabalhando gradativamente com o espaço e com segurança. né, porque se porventura eu começar a avançar, eu chegar bem mais perto dele ali, ele vai soar um outro sinal, né, um sinal sonoro, né, bem mais alarmante, né. Ali fica mais intenso, né, aquele, aquele led ali. E ele começa a agir, né, ele já tá agindo, claro, né, quando ele sinalizou ali, ele já tá em alerta, né. Então, se eu continuar chegando perto, né, eu não estiver percebendo por alguma, alguma situação, né, adversa aí. E eu não, não estiver percebendo, ele vai fazer isso. Primeiro passo, né, ele dá o sinalzinho sonoro fraquinho ali, como vocês viram, e acende o led vermelho. Depois, se eu continuar me aproximando, ele aumenta o sinal sonoro, né, e o led fica mais forte. Depois, ele já aciona o freio motor, né, acionou o freio motor ali, viu que também, né, tá se aproximando, ele aciona o freio de serviço, né, ele freia nas rodas todas aqui, do cavalo e da carreta. Pra parar mesmo o veículo, né, e aí entra aquela situação que eu falei pra vocês. Se ele, né, o sistema, ele vier a parar o veículo, ó, ali o trânsito já tá diminuindo de novo. É, se ele vier mesmo a parar o veículo, vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês, né, no momento que se acionou o freio de serviço, né, que tipo, opa, agora, agora a coisa ficou séria. Ele vai piscar a luz de freio, né, vai piscar a luz de freio do veículo e a hora que ele parar, né, se ele parou mesmo, né, o veículo daqui parou, ele parou antes do veículo, claro, né, a função dele é essa, pra não deixar colidir. E, na hora que ele parar, ele aciona o pisca-alerta ali de forma automática, né, então, vamos supor, né, uma situação hipotética. O condutor tá passando mal, ele passou mal, né, às vezes ele nem apagou, mas, né, uma queda de pressão ali, alguma coisa do tipo, né, que o condutor, ele tá aqui, mas ele tá, né, quase como se não estivesse, né, a função desse sistema é fazer justamente isso. Pra evitar mesmo a colisão, então, ele vai frear, né, ele vai frear o veículo, né, então, é um sistema muito prático, né, um sistema muito inteligente, né, que já evitou aí, né, muitos, né, acidentes ou tragédias, né, coisas, coisas maiores mesmo. Então, é mais uma tecnologia Volvo aí, né, e essa tecnologia agora, ela é de série, de série da linha F, todos os veículos, né, a linha F aí agora vem com este sistema. Aí, é claro, este sistema, né, como o próprio manual aqui do veículo fala, como o próprio fabricante fala, é um sistema pra situação de emergência, né, não é pra ser testado, né, o cara falar, não, hoje eu vou testar mesmo, eu quero ver se o negócio funciona mesmo, não é pra fazer isso, né, não é recomendável que se faça isso, né, porque o sistema, ele pode, né, entender alguma outra coisa, né, ele não é 100% perfeito, né, ele funciona testado, aprovado, né, já aconteceram muitos casos aí, né, relatados, né, que tragédias foram evitadas, por conta deste sistema, mas não é pra ficar brincando, né, com o sistema também. E outra coisa, pessoal, importantíssima, que deve ser levado muito em consideração, é, é a questão da carga, tá, o tipo de carga em que você está no veículo, né, a gente sabe que existem cargas aí, né, que elas tendem, né, numa situação complicada, numa situação de frenagem abrupta aí, ela tende a vir, né, pra frente, vir aqui pra cabine, passar da cabine, infelizmente aconteceu muito acidente aí por conta disso, né, então a gente tem que ficar atento nisso também, né, no sistema que existe, né, mas por isso já fala, ele já é um sistema de emergência, né, não é pra pessoa, é, relaxar, o condutor se relaxar, falar, ah, não, mas aqui ele tem um sistema mesmo de frenagem automática aqui, se eu, se eu me distrair, se eu me descuidar aqui, ele resolve pra mim, entendeu? Não, não é por aí, né, isso não, não deve, né, tirar a gente aí do foco em espécie alguma, né, e se eu estou, né, carregado com uma carga, né, exemplo, essas cargas aí, né, igual até que a gente transporta aqui às vezes aquelas cargas de chapa, carga de perfil, né, hoje em dia o sistema de amarração tá mais eficiente, né, mas mesmo assim é perigoso, muito perigoso, então se você tá com uma carga aí que ela tende a correr, né, no caso de uma frenagem de emergência, você deve pensar também bastante sobre isso, de repente seja o caso de até você, nesta situação, você vir aqui e desativar o sistema, né, porque aí você que vai fazer o balanço, né, e se acontecer isso, né, e se acontecer aquilo outro, isso vai ser legal, né, então deve se colocar na balança também, né, em relação a isso. Então, pessoal, aí vai do bom senso de cada um, né, não é, ah, só porque tem, né, o negócio que é de qualquer jeito, não, não é, a gente tem que avaliar aí, considerar, né, diversas situações aí, hipóteses, pra gente ter aí uma condução mais segura, o mais seguro possível. Tecnologia pra isso, o veículo tem de sobra, o veículo tem de sobra, mas, né, a gente nunca deve aí se entregar por conta disso, né, lá vai desse jeito mesmo, não, vamos calcular. Tudo que pode acontecer ali naquela determinada situação, beleza, pessoal? Então, espero aí que tenha dado pra mostrar mais claramente pra vocês, né, vocês observem que eu fechei um pouco o ângulo da câmera, né, ela não tá na, na sua, no seu campo de visão máximo, que é o modo Max Superview, eu deixei mais fechado aqui um pouco pra, justamente, né, poder mostrar aqui no painel, né, mostrar ali o botão ali, né, onde a gente acessa, e espero que tenha dado pra mostrar um pouco aí desta tecnologia pra vocês, né, que é o alerta de colisão e frenagem de emergência. bacana, pessoal? Vou seguindo aqui, então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima, se assim ele nos permitir.